Consegue marotar ali e a B4 pra poder subir, vai bater de frente com a S, hein? É, a B4 pode agora provar do próprio veneno, né? Exatamente. Fazer aquela camperada de leve, começo da partida inteira, foram dois jogadores da LOS, exatamente da mesma equipe que eles ceifaram, mas a B4 vai fazer uma rotaçãozinha diferente, hein, cabelão? Um desceu, já foi pro chão, fim. Já foi pro chão, fim. A Narcson e... Rael Zada, Rael, Rael. Esse que é o problema, cabelão, eu não sei como tá o loot dessa galera da B4 aí, hein? Hum, complicada a situação, hein? Vai cair, tá no gasto, já era, já era, já deu adeus, no fim também, eliminado. A Narcson num ótimo posicionamento, já garante mais um abate. Pessoal, se o áudio melhorou, digite nesse exato momento o número 1. Exatamente. Digite o número 1 se você acha que o áudio melhorou, galera, manda aí, se tá filete, me guinom. E é isso, vamos lá, LOS na telinha B4. E garoto, a B4 da Deus, voltaram pro lobby. Temos seis equipes, dezoito jogadores vivos, prózinho no chão. Ripausen segurando a mão de Deus, vai ser exportado, será? A Narcson está do lado dele. Vai ser exportado. A Deus foi pro chão. Ou derrubou, né? Ou derrubou, vai fazer o milagre. Quem tá ali, a Narcson, pulou, tentou subir capa. Kaique de Rambão, mandando, enfim. Opa, opa, opa. Ampigame contra a Bop. Betinho, nozeira, cada um derrubando o seu. Será que eles levam? Será que eles levam esse 4x2? Não, será? Betinho, não leva não. A Bop levou a melhor, mas caiu. Caíram pra 4k. 4k chegou e falou. Opa, tem frag pra mim, gente, garantindo abate. E aí, ó. Paniquid com o dupla W. Agora eu quero ver, meu parceiro. Agora eu quero ver, STS, pra doutrinar. Paniquid, Biel, Esquira e Wingord. Top 3, Sabucão. Top 3. 10 jogadores vivos e STS com os 4 de pé. 4x3, x3, cabelão. Olha aí. É, botou um oi ali e vai tomar 750. Aí é o momento que eu tô esperando aquele miss, hein? Taclus foi pro chão, hein? 4k subindo com 3 jogadores. Vamos ver aqui que a STS vai brilhar agora. Já estão na safe, o shake caiu, o jacarotinho. Opa, Magic foi pro chão. Eles vão tentar salvar. 4k, 4k. Já tentou fazer o milagre. Estão deixando tudo isso cair ali. E aí já era, hein? O Biel vai cair, ó. Tá muito rápido. STS agora é um 4x3. Tem 3 ainda de pé lá do outro lado, cabelão. Shake, mas nossa, vantagem total, né? De loot, de posicionamento, de tudo. Eles estão vindo pra cima. Foi pra cima, já derrubou o primeiro. Ai, Biel, que apelação é essa? Vai pra cima o Kiner. Quase entrando no gás ali. Vamos embora, Biel, Biel. Caiu todo mundo, caiu todo mundo. Põe na conta. É, da STS. Excelente buia. Será, cabelão, que vai dar bom essa rotação? Você falou, pode dar errado. O 4k já explotou. É, é. Tua pau. O 4k já explotou. Mandou aquele tirambasso. E agora eles vão chegando já na guaritinha. Ah, agora tudo ou nada. Tudo ou nada pra ele. Prozinho. Prozinho derrubou um lá, hein? Prozinho de AW. Conseguiu salvar. Conseguiu salvar. Tá de pé o jogador da B4. Vamos ver, vamos aqui, vamos los. E agora, cabelão? E a Rufus chegou com o carro, hein? Olha essa safe. Meu Deus do céu, doidão. Deu bom. Opa. Rufus, Rufus. Chegou com o carro, mas o Luka já derrubou primeiro. Já saiu a trocação. Que isso, tá caindo todo mundo. Só tem o jogador da Rufus, hein? Indy. E não, não. Ele chegou. Só tem um. Ele falou, eu tô vivo. João, João, João. Agora ele tinha eliminação. Adeus, perdendo dois. Nossa. E ele vai salvar a companheira. Nossa. Que isso. Que isso. Nossa. Tava merecendo. Se ele leva o VG, era o highlight da partida fácil. Que chuva de MP5 foi essa, camelão? Cachemou, menino. E olha aí, já chegou. Agora é a Luz. Luz contra a de Rufus. Vai pegar o restinho. É o 4x2. Na vantagem com eles. E plauze. Tentando levar melhor. O VG já caiu. Só tem mais um, hein? Só tem mais um. É ele. É ele. Cara, derrubou. Derrubou o 2x9. Levou a melhor. Deus se despede. Três abates pra eles. E agora vamos pra última safe. B4 caiu. B4 sofrendo ali, ó. Roubou um. Prozinho roubou. Já foi. Prozinho roubou um, Frank. Top três ali pra B4. E aí, tudo que a 4x9 queria. Porque tipo, um funcionamento interessante agora vai pro fight final. É. 4x2. É, vamos ver se eles derrubarem um. A história pode ser outra. Mas aí eles já tomam um dano. O Ronald tá muito agressivo. Tá muito agressivo. Vamos embora. Ronald subiu um daninho. Vai pra cima. Já acertou. Já era. Foi na conta o Tornado. É o último sobrevivente. Onde tá ele? Vai cair, vai cair. Tá indo pra cima. O Coronado Tornado vai fazendo o circo com o gel. Chegou a companhia. E foi na conta. A Luz consegue um bom jogo. Eliminado. A B4 pega um top 5. E a Luz já com o top 4 na mão. Vamos embora. Ai, ai, ai. Essa meiota de partida tá interessante, hein, meu parceiro. Do jeitinho que a gente gosta. E ó. Olha o Luca. Segurando. O que dá pra segurar ali pra Deus, Esvoidão? Do meio de... Ó. Meu Deus. Tá rezando mesmo. Ele tá nos últimos momentos da vida dele na partida. Ó, vou falar pra você. O 4K ganhou a trocação. Jogou demais o Tornadão. Vale destacar. Mas é aquilo. Ele dançou, mas no momento que a Poison veio. O Karma, esse daí, foi Insta. Insta Karma. É. Coisa boa. Aquele que dança e dança no lobby. Eu lembrei sabe de quem? Playboy da massa. Playboy. Playboy é o imortal. Playboy... Eu com 80 anos, cabelão, vou estar lembrando das dancinhas do Playboy. Eu vou falar aqui, conta um jogador que te marcou durante a sua fase da Liga NFA. Porque com 80 anos a Liga NFA vai estar lá, né? Sim, com certeza. Eu estarei lá, eu estarei num cargo de aposentado. Da bala. É. É bom que você vai estar aposentado, mas você vai estar jogando. Uma pessoa que... Isso, pode ser. Como é que... O coração chega até bater. Coração chega até bater aqui. Eita nóia, o cabelo... Ruxa, cabelo, ruxa. Eita, não vou nem ter voz. Como é que vai ser o Midroutrina do tiozão? Midroutrina. Midroutrina, cabelo. Rapaz, esse daí tá diferenciado, né? Esse daí tá. Eita. Esse daí eu falo, bom, você que tá sexta-feira 13. Nossa, aplazinho. Beleza, aplazinho. Despaixou. Já foi. Ele olhou e falou, adeus. E cabelo mais um ali. Meu, esse é o famoso 2 kills e 2 equis eliminadas. Alô, já fez o suco, já sabe. E olha aí, olha esse final de... Analisa, cabelão. E ó, o Lucas segurou demais. É o 4x3x1. É o fofinho só... Ih. Não tô entendendo nada. É um jogador. Não, oxi. Tá todo mundo ali no mesmo pixel? Não, não. O Poison tá com o 4x4x2, exatamente. É que só parecia o fofinho no... É, só parecia o fofinho, exatamente. Mas a luz... Ih, vai castigar a luz. Tem sniper, tem. O Prozinho tá de AW. É aí que o bicho pega. Duplo, aí caiu. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Búha da luz. Calma. Ó, mal de falar, brincadeira, né? É o pior que é, porque... Ó, o Luca tá ali... Se eu falei, não vai acontecer. Vai cair um drop no Prozinho agora. Eu não queria falar, não. A zica do Cass era ali, hein? Lá de purgatório. Já foi. Já foi o primeiro pro chão. Vamos lá, Prozinho. Olha essa chuva de dano. Não para. O Luca vai ficar lá até amanhã. Ele sabe que tem na janelinha. Se ele acertar, é a baque. Já deu mesmo. O Luca foi eliminado. Aí já era. Já era, cabelão. Não tem jeito. Só sobrou o fofinho. Só sobrou o fofinho. O Saulo não fez milagre. O fofinho vai ser cercado. E a luz vem pra mais um Bunha no 3x1. Graças a esse posicionamento impecável, chegou de lado. E põe na conta. É da luz. Mais uma vez. Um bom posicionamento. Faz o P já na safe. Quanto a deuses. Quero ver o que eles pegaram o carro pra justamente ir aqui. Tinha tanto lugar pra ir. Eles foram dar um oi pra Bop. Já foi. Derrubou. Agora não tinha bate. Agora não tinha bate. Beleza. Mais um pra conta dele. O complexo tá no chão. Não vai dar pra salvar não. O Lopes lá de cima. Castigou. E se o VG não tiver gel. E agora já... Nossa. Tem outra companhia. A Narcissons. Kaique e Yuri só esperando. Estão zerados na partida. Mas o gás tá fechando. Cabelão e posso falar. Agora incomoda. Ah, com certeza, filho. Pra sair dali, a Bop eu acho que já não sai. Por conta do gás. E se pular de lá de cima, vai tomar o dano. Com certeza. Eu acho, na minha concepção, que já tá eliminado aí. Vamos ver como é que vai ser aí. Porque a S vai pro reposicionamento e ficou o último jogador da God lá com eles, né? É, enquanto esse STS faz o P, mais um abate pra faz o P. Vamos lá. Eles seguem. Que isso, Igor. Muito dano. Castigaram. Castigaram muito. E olha isso. O Ruxadão da faz do P. Vai pra cima. Já pegou primeiro de lado. O Dantes bem posicionado demais. Já pegou primeiro de ladinho. Os jogadores vão se curando. O Paniquid tá descendo. Já subiu outro capo. O Igor tá demais também. Vai chegar ali pra garantir eliminação. Eles sabem que ele tá atrás. Vai garantir. Já era. Um trator. Faz o P com 13 abate. Se eles jogaram mal as três primeiras partidas, cabelo. Porque apesar de terem levado a melhor pra cima da Naxos naquele confronto direto, eles levaram a melhor já caíram na sequência. Exatamente. Então, e aí temos um top 3 com a faz do P. De longe. Top 2. A Bop Kai. E teremos faz do P contra... É Stars? Não é Stars. É a Naxos. É a Naxos. Beleza. Bogou tudo ali. Mostrando a bate de todo mundo. Então, vamos lá. Faz o P contra S. É. Agora é o desempate. Ih, que isso. Nossa. Que isso. Já foram pra cima. Vai acabar. Vai acabar. Não vai precisar nem de última safe. Ah, tudo bem. Do jeito que a gente gosta. E põe na conta. É, da faz do P. Com direito a bandeirão. E com direito a partida acabando. Faltando 10 minutos, cabelão. Up game completinha. Mas no limite. E quem tá na marca... Tá marcando a deuses com o Complexo e VG. E o Complexo derrubou o John. Nossa. Já foi. Para a gente entender. Ver. Deuses faz o P. Up game. E Stars? Cadê o último? Ó, equipe 1, equipe 4, equipe 3. E já era. Deus de... Não, ainda não. Cadê? É Stars? A Stars eliminou? Eu acho que é a Stars. Tá faltando um ainda. É, tinha sobrado só o Skinner ali. Segurando muito pro Stars. Mas eu não sei se ele já foi eliminado. E aí! E é isso! É isso que a Stars tava precisando. Vai doutrinando muito, deuses. Vai que ele vai pegar o top 3. Nossa, VG. O Up game. E se bobearam, vai pegar o top 2. Porque o VG tá sozinho agora. Doze abates pra deuses já. Doze abates já caiu. Top 3. Up game com um jogador só. O Skinner. Ah, faz o... Que final é esse? O Skinner vai pegar o top 2. Ele pode fazer o buia, cabelão. Que agora é o 2x1. Ele vai pegar o top 2. Inédito! A faz do P vem pra mais um buia. 2x1, Skinner vai ficar aqui. Se ele derrubar um... Rapaz, se eles fizerem esse buia, vou te falar, viu? Eu vou falar pra você. Sabucão, Sabucão! A faz do P aqui não quer entregar esse buia, não. É o 2x1. Se existisse uma chance da STS fazer o buia com um jogador só, essa chance é agora. Ele tinha que mandar um balaço, mas tá vindo o Flanco. Se ele pegar o Cincy dando mole aqui, o loot dele não tá ruim, não. Só que ele não tem gel. O Cincy tá vindo. Momento de subir. Ele sabe que tem... Agora já explotou. Já sabe. O Cincy com 114 gels ali. E 12 e 9. Eu já ia pro gás. Eu já corria pro gás. Vamos ver se faz o P vem pro buia. Skinner! Tomou um daninho. Não tem como. Não tem como! Nem na amizade, Cincy. Não. Tava deitadinho no chão. Pau casilhão. Foi na conta da faz do P.